Fala Prados, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos ver a loja do Battle e logo em seguida a loja do Fortnite Salve o Mundo. Hoje tem novidade aqui no Battle Royale, cara. Um novo Glider aqui, o Chaos e o Agente Anárquico. Na minha opinião, é um personagem até bacana, cara. Por 800 V-Bucks vale a pena, mas eu não compraria. Acho que tem outros personagens melhores. Voltou algumas dancinhas aí, mano. Marca registrada, bacana. Vamos ver. Ação por mola. Vai, zoveiros, vai, zoveiros. E esse personagem aqui do Cacto, né, mano, que a galera usa pra dar uma estrolada. Vamos dar uma olhada ali, mano, no Fortnite Salve o Mundo agora e ver o que tem de novidade. Mano, se você puder me apoiar na loja, humilde demais, mano. Tô precisando dos apoios, mano. Cara, é fantástico. A galera que tá apoiando, eu queria agradecer muito, muito a vocês, mano. Vocês não têm noção do quanto que isso me ajuda, beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui agora na loja. Olha, tem lá minha grátis ali, vocês viram? Tem lá minha grátis, mano. Eita, nóis, hein? Minha lhama dourou. Lhama cheia de gente dourada. Fantástico, mano. Vamos olhar o que veio de novo aqui. Veio um machado... Achado cobre. É, não conheço, né, mano? Não dá pra falar se é bom, se é ruim. Dá pra fazer o review se a galera curtir. Luzes de parede, espaço de sinal. Parece que não veio nada de novidade. Então, o que eu tenho pra falar pra vocês é o seguinte, mano. Possivelmente, amanhã pela manhã, a loja vai atualizar e vai vir com coisas novas, tranquilo. E amanhã a gente já faz um outro vídeo da loja do Fortnite. Salve o mundo. O atirador de elite aqui é sempre bom ter. Se você puder comprar pelo menos um, é muito bom. Eu tenho três deles upados. Luzes de parede, eu aconselho você ter uma também. O machado eu não posso opinar. Eu realmente não conheço. Cantalizador, lendário e espaço de sinal são sempre bons, tá? Sempre bom ter. Vamos desse aqui, porque os materiais de criações vocês sabem. Se vocês tiverem gold, compra, mano. Se vocês não tiverem, não vale tanto assim a pena ficar farmando pra isso. Mesma coisa eu tenho que dizer pro beneficiadores, né? Ambos os dois. E o re-beneficiador também. Um forte abraço pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi super rápido. E no momento de live, então, se você ainda não conhece minhas lives, eu faço live na NimoTV e na Twitch. Um forte abraço pra vocês. E até amanhã na Season 10. E é isso. E é isso.